Olá, pessoal. Nesse bloco, nós vamos falar especificamente de uma teoria da administração chamada de estruturalista. Então, vamos para a tela. Nós já estamos chegando aí no tópico 1.4. Esse tópico 1.4, eu gostaria que vocês chamassem ele de teoria estruturalista. Temos alguns pontos principais aqui para estudar nele. Teoria estruturalista. Pessoal, quando eu falar teoria estruturalista, você vai ter que ter em mente alguns aspectos básicos-chave. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Eu preciso só que você entenda a mudança de paradigma em relação às teorias anteriores. Então, só para exemplificar, notem o seguinte na brincadeira. Se eu olho lá para a teoria, para a abordagem clássica, ela olhava para aspectos formais. Se eu olho para a abordagem humanística, ela olhava para aspectos informais. Perceba que as duas abordagens são incompletas. A teoria burocrática, burocracia, ela tem muita ênfase em aspectos internos. Ela só olha para o aspecto interno. A mesma coisa aqui para a humanística. Também só olha para o aspecto interno. A clássica também só olha para aspectos internos. Então, essas abordagens, elas são, de certa forma, incompletas. Aí, a abordagem estruturalista, que é tudo. Então, a abordagem estruturalista, de certa forma, vai aproveitar o que tem na clássica, o que tem na humanística, o que tem na burocrática. Então, ela vai olhar para aspectos internos, ela vai olhar para aspectos formais, vai olhar para aspectos informais, só que vai olhar também para fora. Ela vai olhar também para o ambiente externo. Eu preciso que você tenha em mente que ela não é a abordagem sistêmica, mas ela é a abordagem que vai começar a caminhar para a abordagem sistêmica que trata a organização como um sistema aberto, em constante interação com o ambiente externo. Então, além de levar em consideração aspectos intra-organizacionais, ela vai levar em consideração aspectos inter-organizacionais, ou seja, a relação da empresa com o seu ambiente já. E além de olhar para aspectos formais, ela vai olhar... E além de olhar para aspectos formais, ela vai olhar também para aspectos informais do ambiente já. E além de olhar para aspectos formais, ela vai levar em consideração aspectos inter-organizacionais. Ou seja, a relação da empresa com o seu ambiente já. E além de olhar para aspectos formais, ela vai olhar também para aspectos informais e também para... ...regem o funcionamento da organização internamente. Então, para a organização intelectos e informais e também para as normas e regulamentos que regem o funcionamento da organização internamente. Então, perceba que a abordagem estruturalista é, de certa forma, uma abordagem mais completa que as anteriores. E aí vamos começar a caracterizá-la. Vamos para a tela. Na tela, primeira característica que eu quero que vocês coloquem na abordagem estruturalista. Você vai colocar que ela busca a análise da organização como um todo. O que significa isso? A análise da organização como um todo. De forma bastante simples, eu posso afirmar que ela vai analisar os aspectos formais. Ou seja, quando eu falo analisar os aspectos formais, eu estou falando, por exemplo, da estrutura... Vamos melhorar isso aqui. Coloque aspectos formais. Ou seja, eu vou falar da estrutura da organização e também das tarefas e atividades. Aí você percebe o seguinte aqui na brincadeira. Se eu estou falando das tarefas e atividades e da estrutura, eu já estou abordando tanto a teoria científica proposta por Taylor, quanto a teoria clássica proposta por Henry Fayol. Aí você percebe... Aí você percebe... Perceba o seguinte aqui na brincadeira. Se eu estou falando das tarefas e atividades e da estrutura, eu já estou abordando tanto a teoria científica proposta por Taylor quanto a teoria clássica proposta por Henri Fayol. Agora, vamos mais longe. Ela vai olhar também para aspectos informais. Quando eu falo olhar para aspectos informais, eu vou olhar para as pessoas, vou olhar para os relacionamentos e grupos sociais. Então, perceba que aqui eu já estou mordendo tanto a teoria clássica quanto a teoria científica da administração e ainda deu uma mordida gigantesca na abordagem humanística. Então, o que a teoria estruturalista está fazendo é, ao invés de analisar a estrutura, ou as tarefas, ou as pessoas, analisar os três. Então, é por isso que nós podemos falar que ela prega uma análise da organização como um todo. Ou seja, ela é uma abordagem mais completa. Agora, olha só. Além de ser uma abordagem mais completa, eu posso afirmar que ela analisa o ambiente. Aí você nota o seguinte aqui. Interno é também... Ela vai começar a colocar o pezinho para fora da organização. Ela vai analisar também o ambiente externo da organização. Aí eu quero que vocês notem o seguinte. No ambiente interno, eu tenho... Vamos colocar aqui. No ambiente interno, eu tenho a estrutura, tem as tarefas, atividades, pessoas, relacionamentos e grupos formados pelas pessoas. Esses são os aspectos internos. Só que ela vai começar a analisar também o ambiente externo. Ou seja, eu posso afirmar que a abordagem estruturalista, de certa forma, inaugura a visão da organização como sistema aberto. O que significa isso, em síntese, pessoal? Essa visão da organização como sistema aberto. Se ela analisa o ambiente, a teoria estruturalista considera tanto os aspectos intra-organizacionais, que são os aspectos internos da organização, como os inter-organizacionais. Que é a relação da organização com outras organizações, curiosamente. E aí, dentro desse contexto, pessoal, precisamos ter em mente, então, de forma bastante simples, que é a teoria estruturalista. Ao invés de enfatizar uma visão mais restrita das organizações, vai firmar, eu diria, uma visão mais ampla. E aí, transformando isso num gráfico, daria para fazermos o seguinte. Imagine o seguinte. Toda organização tem entradas. Essas entradas... Vamos melhorar isso aqui. Toda organização tem entradas. Essas entradas são processadas e transformadas em saídas. E aí, eu quero que você note o seguinte. Fayol está olhando aqui para dentro da empresa, especificamente para a estrutura. Taylor está olhando aqui para dentro da empresa, especificamente para as tarefas e atividades. Elton Maio está olhando aqui para dentro da organização, especificamente para as pessoas. Max Weber está olhando para dentro da... Organização para as normas e regulamentos que regem a organização. Quando eu coloco aqui a abordagem estruturalista ou a teoria estruturalista... Eu preciso que vocês tenham a noção de que ela está olhando para tudo. Ela está olhando para tudo o que tem dentro da organização, para a teoria do Fayol, do Taylor, do Elton Maio, do Max Weber e compatibilizando as três. E também para a relação da empresa, por exemplo, com fornecedores. Relação da empresa com clientes. Ou seja, ela está inaugurando a visão da organização como um sistema aberto. Por quê? Se eu olho para a teoria do Fayol, Taylor, Elton Maio e Max Weber, todos tratavam a organização como um sistema fechado. Olhavam única e exclusivamente para aspectos internos. Essa abordagem estruturalista, quer ir além. Ela quer olhar tanto para as organizações internamente quanto externamente e compatibilizar os conceitos. Então eu diria que é uma abordagem mais abrangente. Aí você vai acrescentar o seguinte, uma das principais contribuições da abordagem estruturalista, eu diria, é a criação da figura do homem organizacional. Olha que legal. Quando você fala de Taylor e Fayol, eles falam em homem econômico. Quando você fala de Elton Maio, ele fala de homem social. Aqui eu falo de homem organizacional, em substituição ao homem econômico e homem social. O que é esse homem organizacional? Da maneira mais simples possível. A primeira coisa que você vai fixar sobre ele, ele é flexível. O que significa isso? Que o homem organizacional é flexível, o que possibilita a adaptação dele a diferentes organizações. E de fato, ele transita em diferentes organizações. Além de ser flexível, ele atua de forma cooperativa. Ele é cooperativo. E aí, nós precisamos destacar, eu diria, três pontos principais do homem organizacional. O primeiro deles. O homem organizacional participa de várias organizações. O que significa isso, em síntese? Pessoal, que nós vivemos hoje em uma sociedade de organizações e uma organização interage com a outra. Então, se por um lado eu sou professor aqui no Estratégia Concursos, eu sou servidor público lá fora, eu sou empresário em outro lugar, eu sou pai de família em outro lugar, eu sou um membro da igreja em outro lugar. Então, eu transito em várias organizações. E em cada uma dessas organizações, eu desempenho o papel. Logo, eu posso ser visto como um homem organizacional que participa de diversas organizações e desempenha diversos papéis. O que me faz uma pessoa mais flexível do que outras. Se eu sou um homem econômico movido por dinheiro, eu trabalho para receber dinheiro e só sirvo para aquilo. Se eu sou um homem social, eu só vou prestar se eu estiver bem inserido num grupo social. O homem organizacional, não. Ele transita dentro da organização nos grupos sociais, nos grupos formais e fora da organização. Ele desempenha diferentes papéis em diferentes organizações. Então, você coloca o seguinte. O homem organizacional, além de participar de várias organizações, eu posso afirmar que ele desempenha diferentes papéis. inclusive dentro da mesma organização. Ele desempenha diferentes papéis. Então, ele tem diversas funções. E aí, você vai parar e pensar no seguinte. Se eu sou um homem organizacional, que é uma visão que quer suplantar um homem econômico de Taylor e Fayol e um homem social de Elton Mayer, isso significa dizer que a minha motivação como um homem organizacional, você coloca o seguinte. a motivação decorre de incentivos mistos. O que significa motivação decorrente de incentivos mistos? Significa que eu sou motivado por aspectos materiais? Sim. Lá do homem econômico. Aspectos materiais. Eu sou movido por dinheiro. Não tenho dúvidas quanto a isso, não. Agora, olha só. Eu sou movido apenas por dinheiro? Não. Eu sou movido também por aspectos psicológicos e sociológicos. E aí, você perceba o seguinte. A figura do homem organizacional, por essa razão, é mais flexível e mais cooperativa em relação a outros. Sendo que a sua motivação decorre de incentivos mistos. Ou seja, tanto de aspectos materiais quanto de aspectos psicológicos e sociológicos. Logo, ele abrange o homem econômico e o homem social criado nas abordagens anteriores. Aí, eu quero que vocês parem e pensem, pessoal. Então, qual é a grande mudança de paradigma da teoria estruturalista para as anteriores? Ao invés de focar na estrutura, nas tarefas, nas pessoas ou nas normas, eu vou focar no todo. Ao invés de focar no que tem apenas dentro da empresa, eu vou enxergar o que tem dentro e fora. E ao invés de focar no homem organizacional ou homem social, eu vou aproveitar a contribuição das duas abordagens anteriores e criar o homem organizacional. Que é aquele motivado tanto por aspectos materiais quanto por aspectos psicológicos e sociológicos. Unindo, eu diria, e compatibilizando a abordagem clássica e a abordagem humanística da administração. E com isso, nós encerramos as nossas breves considerações a respeito da teoria estruturalista. E no próximo bloco, nós vamos começar a falar da teoria neoclássica da administração. Com isso, eu me despeço de vocês. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto